Entre barreiras, vamos falar de touros, tauramaquia californiana em destaque. Entrevistas, reportagens, comentários, notícias, análises e muito mais com Álvaro Aguiar. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, e gostei da minha terra natal, e ir a São Jorge pegar. Eu já tinha 18 anos que não ia à minha terra só, e fui lá, e gostei imenso. Mas quando eu vim para aqui, a praça ainda não existia. Disseste que tinhas em migrar com 17 anos, vieste só ou vieste da família? Vim sozinho, foi uma aventura. Olá senhora Alva, pois é verdade, foi uma aventura. A gente era uma casa de dez filhos, somos seis rapazes e quatro raparigas, graças a Deus está tudo vivo. O meu pai e a minha mãe também estão vives. E tinha uma namoradazinha já, já que já sabe, também já tinha... Atividade? Era a minha primeira namorada, e ela tinha família aqui, e ela queria vir para aqui, e ela disse assim ó, tu havias vir para os Estados Unidos, havias vir para os Estados Unidos. E disse, e ela olha, e tem 17 anos, só ainda lá era obrigatório ir à tropa ainda, na minha altura só, e dei o meu nome para dentro, para ir à tropa, um ano mais cedo. Só para ir mais cedo, só no dia que era para vir, para apresentar-me lá dentro do quartel, foi no dia que embarquei para aqui. Só, aqui tentado só... Voltaste, com o grupo, mas em família, já voltaste? Em família não. Foi só com o grupo? Foi com o grupo. E foi a família comigo, a mulher e os pequeninos. Quantos filhos tens? Quatro pequenos. Quatro pequenos. Um pequeno, mais velho, que está doentinho, e três filhas. Um mais velho tem 15, a mais velha tem 12, a outra tem 6 e a outra tem 2. Durante a época quatorina, quantas vezes vocês treinam por semana? Um dia. Um dia. Um dia por semana. Após uma corrida, vocês têm alguma reunião com o grupo para analisar o que foi bom? Yes. A gente vê os vídeos. Yes. A gente fala entre a gente, olha, também tem feito assim, e não. Para a próxima. E não. Os rapazes falam entre si. A gente, por exemplo, se pega na segunda-feira, a gente tem o nosso treino no outro dia a seguir, mas a gente pega na segunda-feira, no outro dia a gente só se junta. Para falar. Só para falar e ver e ouvir. Analisar o que fez. Yes. O que a gente fez. Yes. Tu és o ferrocato mais antigo, não? Eu e o Café e o Dennis Espanhola. Somos os três mais velhos do grupo. Estamos em ação. São os três... Mas o mais velho, mais velho, em ação, sou eu. Mas tu. Yes. Até os pequenos, às vezes, gostam comigo. Oh, tu és o abô. Eu e o abô. Eu e o abô. Eu e o abô. Eu e o quanto... E estou assim, com barbas brancas e tudo, mas não sou assim tanto... E não me sinto assim, tanto velho como Moís, não? Exato. Até tenho pequenos, com 20 anos, 25 anos, vem até comigo e diz assim... E não sei como é que tu aguentas. Trabalhar todo o dia e mexes para aqui. E tu empurras a tourina e vais para o alíno e... E a gente, às vezes, cabe o treino. A gente, às vezes, cabe o treino e tem uma mesa de matraquilhos. Estamos ali a jogar matraquilhos. Ali a rir uns com os outros. Tem que ser assim, passar o tempo. O que é que tu sentes quando estás nos treinos? Sentes alegria? Alegria. Alegria, iam. Alegria e... E com vontade do grupo ir para a frente. A imagem melhor. Yes. Yes. Durante esses 15 anos o grupo cresceu muito ou não? Yes. Superou as tuas expectativas? Yes, sim senhor. Yep. Porque este grupo teve percassos no princípio quando começou. Quais? Quais? Porque as pessoas... Me lhe digo as pessoas, as festas não tinham fé na gente. Não queriam. 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 A gente começou. A gente começou algumas corridas... A nossa primeira corrida foi em... Não tenho erro. Eu penso que foi em Ribadale. Eu penso. Eu penso. Eu penso que foi em Ribadale. Eu penso. Eu penso que foi em Ribadale. E a Ana a gente começou aí e depois... Terminou uma corrida de duas. Na Fórmula de Thornton também neste ano. E não tenho certeza se a gente foi mesmo à corrida torta ou a gente foi umas festas de umas canas, só eu não tenho certeza, naquele ano, o grupo começou em 2018, e foi isto em 2009, 2009 e 2010 o grupo esteve aqui com a mão à frente, ou está atrás, ou... Ou vais para cima, ou picas atrás, ou cás, yes, e o cofé, só ficamos três rapazes, e o cofé disse assim, oh, e penso que a gente vai acabar, e disse, olha, sabes uma coisa, se o grupo acabar, este não é para mais lado nenhum, e se queres continuar com o grupo, então continue. Estejam connosco, estamos em Entre Barreiras, tauramaquia californiana, em destaque, de quinta em quinta, aqui, no seu canal 10. E assim foi, a gente começou, agitou-se um... Foi difícil, não era já mal para pegar? Naquela altura, olha, naquela altura foi gostoso. Depois os rapazes começaram a vir, e o grupo começou a manhar bem, aquilo é, como é que se diz, se botas uma pedra de açúcar aqui, as formigas correm todas para ali. Viram que o grupo estava bem, e hoje em dia, os pequenos, a gente não, eles é que perguntam se podem entrar para o grupo, eles dizem, as portas estão abertas, mas vocês querem ir, a gente não... Qual é a tua posição, és cara ou contra cara? Olha, Sr. Álvaro, eu posso ir, onde o carro me bota. A minha, a minha ótica de ver, e o cofé já apanhou isto de mim, se eu vou a dar ajuda à frente, se eu caio, e já não tenho necessidade de ajudar. Assim, se vai um pequeno à frente, se tem chance de cair, assim, eu já tenho... O que é? E não, tapar o... E não digo que sou dos melhores ajudas, mas... Eu tento fazer o meu melhor. Como é que consegues conciliar a tua vida proximal, a tua vida familiar e ainda africadora? Foi gostoso. Foi gostoso. Foi gostoso. Gostoso porque, para o mar, eu tenho o meu pequeno doente, e tenho o meu trabalho, e depois... Eu só tenho que ter tempo para ir para ali, para aqui, e também às vezes... Eu só tenho... É o gosto. É o gosto. É o gosto. Eu não tenho a vontade... A vontade, sabe, vontade de ir para... Para a forcadagem, não? Para o grupo e não ajudar o grupo e isso tudo. A agenda para a próxima temporada já está reagida? Está a começar. Está a começar. Está em começar. O que eu vi, assim, ontem... Parece que já tem três. Um caminho já. Por menos três. Só vamos ver. Quantas corridas vocês fizeram a temporada a fim? Olha, Sr. Álvaro, para dizer verdade, e não sei quantas a gente fez. Para dizer verdade, não sei. Não sei se foi oito ou nove. Aqui na Califórnia, cá foi a corrida que mais te encheu o olho. Onde vocês estiveram mesmo bem, bem. Oh, a gente tem várias. Tem várias. Gastinhos. Estima-se. O ano passado a gente não foi a Thornton. Porquê? Porquê? Eu acho... Queria dizer que vocês tinham sido convidados. Por acaso estava mais do que o Fé e o Presidente convidou a gente para a gente ir o ano passado. Mas não quiseram. Está bom, está bom. A gente também não fecha a porta a eles. Se vocês quiserem vir, outra vez a gente está prontos. Eu acho que o grupo está... tem a... tem a emoção e tem a força para apresentar-se cá com uma praça do mundo. E penso, na minha opinião. Só... Portanto... Qual é a praça que tu gostas mais? A de vocês se apresentarem? Aqui? Estima-se. Porquê? Porque fica mais fundo. O tour não vê tantas pessoas... não vê tanta pessoa. Está a perceber? Porque o que eu não gosto mais é... o que eu não gosto é... as pessoas estão ali. Estão ali pessoas... Na trancheira. Porque já me aconteceu a mim. Já aconteceu a mim e tenho essa experiência, porque... em Gastinhos... a gente estava para pegar no tour e a gente estava para ir para dentro e o tour veio e a gente queria fugir para fora. E quando eu saí para fora e queria regressar e dei com o pé na cara um... Não há pessoa. Não há pessoa. E aquela pessoa... não tem que estar ali. É a minha opinião. Ainda por cima está doente. Está a perceber? Não há. E... E ele estava assim. Ali mesmo em cima das tábuas. O que aquela pessoa está ali a fazer? Aquilo é o nosso trabalho. Uma pessoa está ali. O tour está ali. Uma pessoa quer fugir do tour. Ou coisa assim. Uma pessoa daquelas... Ou pisa-se a mim. Ou pisa-se. Ou por qual pisa-se? Ou a pessoa... Pisa-se. Exato. Eu acho que a minha opinião tem gente a mais ali. Tem gente a mais ali. Tem gente a mais ali. Tens que alcançar. É... O que é que... Por causa ser amigo... E sou amigo de toda a gente. E não estou aqui a falar A e B e C. Exato. É para todos. Está a perceber? É para todos. Se a gente... Se a gente... Se a gente quer ir que a nossa festa para a frente. A gente tem que... Tem que puxar todos pelo mesmo lado. Exato. Se a gente... Uns puxam para ali. Outros puxam para ali. É difícil. É difícil. É difícil. Na minha opinião. O que é que se sente quando solta a trincheira. Para ir... Para preparar... Para... Para se prepararem... Para a pega. Olha, quando a gente está a vestir... É alegres. 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 Se a gente consegue pegar no nosso torre, toca a gente a primeira vez, o grupo, como é que se diz? Fica com mais força para agarrar os outros. A moral fica em cima. Os outros grupos também estão bem, tem alguns grupos aqui bem. Mas não é o seu grupo que vamos ser, mas o grupo que vamos ser, que anda é para ir para a guerra, é para a guerra. Falando de guerra, já há algum dos votos esforcados, teve uma colhida à Paratosa? Sim. Em 2000, a nossa mais pior, pior, pior colhida, foi o pequeno que partiu à perna em São Jorge, em 2018. Como é que é que é que é? Era um torre com muita pata. Era um torre muito difícil de... Como é que se diz? Muito mexido, sabe? Era uma árvore muito mexida, aquele torre vem de fora, que tem bem no barco, e depois tem que sair do barco. Vem muito sem sentido. Vem muito sem sentido, e era um torre com muita pata, e o rapaz, por acaso, ficou nele. E quando eu ajudo o pequeno assim, ele dizem, e tem uma perna partida, e ele disse a mim, ele vence para mim, e disse a ele, para ele, estás a brincar comigo, e disse a ele, tem uma perna partida. E depois começas a chamar ajuda dos rapazes, e este pequeno tinha a perna partida, e eles estavam a crer, parecia que estava a brincar. Depois não estão a ouvir o que estava a sério. E já vi pequeno... Foi muito difícil. Foi. Foi porque era o sonho dele pegar na sua terra também. E é. Queria que conhecesse bem com o rapaz. Ele era natural de São José? É, sim senhor. Ainda está no grupo? Olha, rapaz, a senhora Alvar, ele está no grupo e ainda está. Ele também nunca se despediu. Estavas-te ver? Sim. Só, como é que lhe aconteceu, já há cinco anos ele não está com a gente. Ele está com a gente e não está com a gente. Ele vive aqui? Vive, vive. Vive aqui em Teroloca. Mas afastou-se? Não digo que se afastou, também ele tem a sua vida, mas afastou-se um bocadinho a... Ele vai, ele vai às corridas e tudo, mas não, não, porque se ele tem, ele podia estar com a gente, mas... Acha melhor não fazer parte do grupo, ativamente falando, porque ele está lá, ele apoia o grupo. Ele apoia o grupo, já. Apoia o grupo, mas não está, portanto não faz parte, ativamente, do grupo. Não, não faz. Não está inserido nos elementos. E esse rapaz é um dos fundadores do grupo também. Quando tu olhas para trás dos fundadores, alguma vez pensaste que o grupo iria atingir este patamar? Não, nunca pensei. Não, não. Não? Não, senhor. Nunca pensei. Não. E nunca o pensei. O grupo, o grupo é assim, mas também estás aqui e se não te aguentas ali, não serve nada. Mas a minha ódio que acha lá que se aguenta ali, picas, e também um dia também vou ter que... Para quando é que é, para quando é despedida? Eu não sei. A gente tem os três já ativos do grupo, mais velhos do grupo de fundadores, a gente fez um aperto de mão entre os três, só... E não posso abandonar. E não posso... E não posso... E não posso dizer que é a questão, e não posso... Pode ser os três de uma vez... A furcadagem é muito importante na tua vida. É. É. É, sim, senhor. Dá-me vontade de... Ver e... Fazer uma coisa, sabe, para a nossa comunidade. Está a perceber? Não... Fazer bom, não é fazer mal. Fazer bom. Está a perceber? Exato. A gente que está ali é por gosto, não é por... Como é que se diz? Não é por dinheiro, está a perceber? É por aprecião. É, sim, isso mesmo. Aprecião. Yes. Por amor, como é que se diz? Exatamente. É, sim. Nestes... Está sempre a surgir furcados jovens, e alguns deles nem portugueses são para todos estes. Como é que um jovem americano se apaixona pela furcadagem, por aquilo que é genuinamente português? A senhora, eu... Uns são mais fáceis que outros, outros são mais difíceis, dependendo da mente deles. Tem uns que levem uma espancada ou duas e... E vão-se embora. E vão-se embora. E outros não-se embora. E outros não. Mas também vocês, os mais velhos, como é que convencem que é que eles vão ser... A gente tenta... A gente não sabe, a gente não sabe se vai correr mal ou bem, mas a gente tenta ver se... Mas tenta convencê-los. Tenta convencê-los. Que vai correr bem e tudo isso. Só. Como é que decorrem os vossos treinos? Quanto tempo duram os vossos treinos? Depende dos rapazes que vêm para o treino. Vêm dias que têm menos, de dia têm mais, às vezes vêm todos. Depende, ó. Depende, senhora. Depende. E não posso dizer que é uma hora, duas horas, uma hora e meia, ainda... A gente não tem controle nisto. Como é que são feitos os vossos treinos? É com base na tourinha ou também com gato? As duas coisas. As duas coisas. Com tourina e... E se a gente tem uma corrida mais importante, a gente treina com animais. É importante pegar... Ou, portanto, se ensina a tourinha, pegar numa gueixa, por exemplo. Sim. 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 E... Que a sopa de cor não é nada bom às vezes. E aí, eu... Aqui, neste país, eu também nunca fui assim muito capinha. Eu não quis... Sabe, eu estava sozinho e não me queria pisar e que também... Ainda estava legal. Imagina que capinha uns touros aqui e ali. Não era muito, mas lá nas ilhas eu gostava de brincar. Então casaste-te cá. Casaste-te cá. Sim, senhor. Era esta a tua espelha, já era a tua namorada? Não, senhor. Então acabou? E a minha que vim para cá era natural de São Jorge. Sim. A gente, praticamente, foi criados juntos. De frente de casa, mas foi praticamente criados juntos. Da mesma idade, do mesmo ano e tudo. E por acaso a minha mulher também, hoje em dia, também é do mesmo ano e da mesma idade e tudo. E ela também é de São Jorge? Não, é da terceira. Da terceira. É. A mãe é da... É da vila e o meu sogro era da... Da feiteira. Da feiteira. Da feiteira. Sim, da feiteira. O que tens é só um rapaz? Um pequeno só. Que é aquele, não é? Mas ele gosta imenso. Gosta? Gosta. Não pode fazer, mas gosta. Ou é? Portanto, não sabes quando é que te vais retirar, não é? Não, eu não sei. Vai ser difícil. Já pensaste um dia que tenhas que te despedir, como é que vai ser? Eu não tenho palavras para isso. Mas não vais deixar de acompanhar o grupo. Não, isso não. Não. É do mesmo que o seu grupo, se precisar da minha ajuda, e sou capaz de vestir-me para ajudar também. Mesmo retirado, se precisar da ajuda, uma mão, e sou... Eu sou bastante pobre. No ano em que tu foste aos Açores, à Terceira e a São Jorge, vocês, que atuaram portanto em Angra, tiveram algumas palavras de incentivo, de parabéns pela vossa atuação, mesmo dos outros grupos e das pessoas de lá? Yes. Yeah. Eu tenho respeito por toda a gente, mas, no princípio, cada gente até ia para a praça, cada vez que me promotou o grupo da... Como é que é o grupo da... A Tortura e a Tramática, já. A Tortura e a Tramática, já. A Tortura e a Tramática, já. Teve ali pequenos... Para a minha experiência, eu tinha que ter mais respeito. Estavas-te ver? Já. Atenção... Picasso... Então, como quem diz... Picasso, aqui na Calafórnia, tu já mostrou que também pode pegar todos. Exato. Estavas-te ver? A gente foi lá e calou a boca a Elze e, no fim, cadaquilo acabou, teve rapazes que me remontaram para dentro, botaram o braço por cima e disse, vocês foram o grupo mais... mais coisa e mais, eu não sei como é que sei dizer é mais sério que passei-se aqui na terceira os senhores vinham para arrasar tudo mesmo com vontade de triunfar com vontade de triunfar até até um rapazinho que pegou e deu ajudas, segundo e eles vieram comigo e dizem quem é aquele rapaz, quem é aquele pequeno e o Peixinho que é aquele pequeno vocês vinham mesmo para a gente se vai sair de casa a gente quer mostrar também cá que era uma forneira até por quase apresentais cá que era uma praça do mundo exatamente temos, a gente temos a gente temos não só os amadores de Mercete os outros grupos também têm quem fez o vosso traje? olha, o nosso primeiro o nosso primeiro o nosso primeiro foi uma mulherzinha de agora não sei se é Santa Clara ou se é São José São José uma mulherzinha portuguesa e o nosso segundo já foi feito em Lisboa mandaram fazer lá as jaquetas de remédio as jaquetas de remédio já em 2013 o que fez de 5 anos a gente os filhos de castinhos que ajudaram a gente com a roupa nova ajudaram a gente vocês tiveram que tirar medidas para que lhe vires? olha a gente foi ao Canadá em 2012 sim e conheci um senhor de Lisboa quando eu sei se ele conhecia ou alguém deu conhecimento dele e ele foi o ele foi ao Canadá claro o senhor é que fez e tirou a medida os rapazes que todos estavam lá e eu era um deles tirou a minha aquela minha jaqueta de Lisboa já dizia António aqui António Brasil e hoje em dia ainda é a mesma jaqueta 10 anos depois já há 15 anos mas os primeiros 5 anos era a jaqueta antiga a segunda jaqueta foi após os 5 anos do grupo é assim senhor bom estamos a concluir a nossa conversa nosso diálogo vou deixar o microfone do canal para uma mensagem que queres dirigir aos teus amigos e obviamente também aos aficionados da festa e do grupo olha a história que a gente tem muito apegas este ano desejo-me muito que seja um ano bom não é só é isto e obrigado e para os ações que tenham ouvido e boa noite e boa dia Tens família em São Jorge Yes, tens família em São Jorge também Tens pais Os pais, meus irmãos um abraço para toda a gente Tens irmãos lá? Yes Ainda tens irmãos lá Quantos irmãos tens aqui? Irmãs só tenho um e um É só três Somos três aqui Yes, sim senhor Tem um a beber no pico e tem a e tem uma irmã em França É o da próxima cá está lá um ano a dois já ou a mais Eu tenho certeza Porque o meu marido agarrou um trabalho lá uma oportunidade de trabalho bom e foi para lá Estão lá a beber Que bom Muito obrigado Obrigado senhora Felicidades Um feliz ano novo Igualmente E muita saúde pro senhor E que o grupo continuou em força Claro Em prol da nossa festa Yes Legal Fivemos com mais uma edição do Entre Barreiras Esteve convosco a equipa constituída por Odilia Aguiar na imagem e na apresentação Álvaro Aguiar Contamos hoje com o nosso convidado O ferucado António Brasile Do grupo de ferucados amadores de Merced Estejam connosco Estamos em Entre Barreiras Tauramaquia californiana Em destaque De quinta em quinta Aqui No seu canal 10 Well, we had um rumen Que sebra! Nem nos Да Shell E Claudia rasil REC 영상 As 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.